Ele olha curioso para a lente da câmera, brinca com a luz, mas mal entende que seus olhos não acompanham tanta energia. O glaucoma congênito, o azul dos olhos e a mancha branca é característica de um estágio mais avançado da doença. Até agora os pais de Fábio não sabem o quanto ele enxerga. O que não morre aqui nesta casa é a esperança. É só que os médicos não deram nenhuma possibilidade de melhora para o Fábio e a gente percebe que o caso dele parece ser bem grave, né pai? O que eles falaram para você até agora? Eles falaram que não tinha como fazer cirurgia, porque poderia perder um pouco de visão que ele tem, que a gente percebe que ele enxerga, pouco mais enxerga. Ninguém sabe a que distância e se fizesse cirurgia o olho dele poderia murchar e perdeu de verve, ia percar 100% da vista. Tem os riscos da cirurgia? Isso, exatamente. Eles acharam bem não fazer. É muito grande o risco. E vocês têm uma esperança, assim, dentro, no fundo, no fundo, há uma esperança com relação a essa cirurgia que talvez possa acontecer e dê tudo certo? Então, a gente tem, sim, a gente torce para que consiga fazer a cirurgia, que ele possa melhorar, enxergar o risco, pelo menos melhor do que ele enxerga. A emoção toma conta dele porque sabe a gravidade do assunto. Imaginar que um dia o seu filho possa perder a visão completamente é, sem dúvidas, uma dor imensurável. A doença é rara. O glaucoma congênito não tratado é uma das principais causas de cegueira infantil, que corresponde a 20% dos casos. Porém, existe tratamento. Outro caso que nós vamos acompanhar é o caso da Luciana e do Jefferson, que eles são de Paraná. E a gente veio aqui acompanhar junto com a Lilia e com o Rogério, que também passaram pelo mesmo problema e vão passar essa experiência agora para eles. Vamos ver? Força nessas horas é o mais importante. Lutar contra a cegueira é um ato de amor com o próximo. A confirmação do diagnóstico é sempre surpreendente para os pais. Por isso que Rogério e Lilian levam agora palavras de conforto e segurança para outros pais que passam pelo mesmo processo. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado com o Matheus e não pensou duas vezes. O jeito foi não desistir da cura. Logo que ele nasceu, eu já olhei nos olhos dele e vi que o olho estava diferente, a córnea estava opaca. Mas logo que nasceu, a gente fica muito emocionado ali e tal. Eu falei, deixa passar um pouco. Quando ele foi para o quarto, eu olhei novamente. Só que a pediatra não disse nada. Então, eu fiquei tranquilo. Eu falei assim, deixa ela voltar que eu vou perguntar a ela como está o olho dele. No outro dia, ela veio para dar alta, perguntei como é que estava o olho, o que ela tinha achado. Ela falou, não, está ótimo, o olho dele lindo, azul. Só que não me convenceu. Quando chegou em casa, eu olhei de novo e no mesmo momento eu falei, não, não tem jeito. Eu vou ter que levar. E levamos no oftalmo, que era logo ao lado de casa. E aí ela já abriu o olho e já falou, não, é lesão de córnea, glaucoma congênito. Nós precisamos fechar só o diagnóstico. Vamos no especialista de glaucoma à tarde. E ela já saiu conosco, já nos acompanhou e fechou. A mãe emocionada lembra o que passou e recorda o momento em que seu filho enxergou pela primeira vez. Foi emocionante. A primeira visão, a reação dele foi olhar para o pai dele e dizer, né, papai, eu estou te vendo, você tem uma barba. Nossa, eu quero ver a laranja, eu quero ver a maçã, né, ele queria olhar tudo. Ele viu o pijama e de lá para cá a vida dele mudou completamente. Tudo isso serve de estímulo para Luciana e Jefferson, que sonham em ver Estela de apenas 13 dias enxergar. As dificuldades é que impedem de ter um dia este sonho realizado. A falta de recursos é o que atrapalha nessas horas. A gente está aqui nessa luta, hospedado na casa dos outros, um pai de família, tem três bocas para cuidar, que é a sua esposa e seus dois filhos. É difícil tanto para eles como para nós. É difícil. O estado de Rondônia necessita ainda deste tipo de procedimento. As esperanças vêm dos estados vizinhos. Enquanto isso, os apelos aos órgãos competentes continuam e a expectativa de cura se mantém viva. E aqui, um pequeno registro da luta e garra de pais que não abandonam seus filhos e não querem que o glaucoma os vença. E que cor é essa aqui, ó, da blusa do pai? Que cor é, meu filho? Meu cor. Ah, a lista branca ele está vendo? E essa aqui, ó, essa cor da tua camisa, que cor é? Verde. Quer ver? Isso, muito bem. E essa aqui, ó, que cor é essa aqui, ó? Essa. Vermelho. Aí, meu filho. Isso é o que dá esperança. É, isso dá esperança. Deixa a gente bem a ler quando você vai responder. É, isso dá esperança.